Em uma galáxia muito distante, existe uma espécie de criaturas que acreditam em retornos mirabolantes e perdem todo o seu investimento voltando à linha da pobreza. Preste muita atenção nesse vídeo, ele tem o poder de mudar sua vida. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino de notificações para não ser enganado da próxima vez. Plataforma Bitrader está prometendo pagar 100% do seu capital investido em apenas 40 dias. É o quê? Você acredita? Você acha que isso é verdade? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te provar que isso não é verdade. De jeito nenhum. Salve, salve, rapaziada. E aí, tudo beleza com vocês? Tudo na paz? Fábio Rodrigues na área. E hoje, o vídeo de hoje está ciricutico. Está do Balacubá. É mesmo, é? Porque eu recebi nesse celularzinho aqui uma plataforma que o pessoal disse que vai revolucionar. Que vai pagar 100% do meu investimento em apenas 40 dias. Tu acha que isso é verdade? Faz uma coisa para ajudar o gordinho. Compartilha esse vídeo. Deixe um joinha aí. Manda um joinha para o gordinho aqui. Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Beleza? E eu entrei na vendita plataforma da B-Trade. Que delícia, cara. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Gente, pelo amor de Deus. O grupo do WhatsApp. O WhatsApp. Só tem... Só tem cara cascudo. Oi? É isso mesmo. Só cara cascudo. Só cara piramideiro. Tá? São os famosos embaixadores. Não o embaixador Gustavo Lima, não. Esse aí eu gosto. Mas lá só tem embaixador. Pra quê? Pra pegar você. Que é vítima. Tadinho. Que tá aí querendo ganhar um dinheiro. O cara fala que você coloca 50 reais hoje. Daqui a 40 dias tu tem 100. Que tu vai ganhar 2,50 a cada 50 reais investido por dia. Que toda segunda-feira você pode sacar o teu capital. Me dê, babá. E eles falam que tem mesa proprietária e investe em Forex. Mas, irmão, eu invisto em Forex. Tá? E eu quero provas que tu vai fazer 100% do teu capital em 40 dias e tu não vai quebrar tua banca. Tu não vai quebrar tua banca. Porque tu não vai quebrar tua banca. E por que que esses caras não quebraram ainda? Porque o negócio começou agora no último dia 17. E isso aqui é o quê? É pirâmide, filho. Entendeu? Vocês estão pagando os primeiros caras que entrou. Mas o bobinho que vai pegar o dinheiro do aluguel, vai pegar o dinheiro da casa, dinheiro da compra e vai colocar nisso aqui, vai perder. Porque a pirâmide, você já sabe o que acontece. O que acontece com a pirâmide quando tem muita gente lá dentro? Bum! Some. Tu lembra da Boneto? A Boneto Investimentos? Fez o quê? Vê se tá no ar a plataforma. Vê se pagou os investidores. Não! Mas os cabeças sempre ganham dinheiro. Os caras que entram primeiro sempre ganham dinheiro. Mas você e eu, a gente vai perder. Tá? E eu vou mostrar a plataforma. Eu baixei esse troço aqui no meu celular. Tá? E vou mostrar pra você como que é a plataforma por dentro. Pra você ver a mágica que os caras dizem que fazem. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Mas isso aqui não é mágica. No mercado financeiro não existe mágica. Tá? Isso aqui, pra mim, essa é a minha humilde opinião. Pra mim, isso é um golpe. E eu não sei por quanto tempo isso aqui vai se sustentar. Tá bom? Mas, se for algo sério, se realmente for, eu venho aqui e peço desculpa. Queria, queria muito estar errado. Queria muito. Mas provavelmente eu não tô errado. Então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o aplicativo aqui no meu celular. E a gente vai fazer um tour por dentro da plataforma. E vocês vão ver cada coisa que tem aqui dentro que vocês não fazem ideia. Já curte o vídeo aí pra dar aquela força. Bora! Vem! Vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Bora lá, pessoal! Vambora! Estamos no aplicativo, tá? O aplicativo vem aqui criado agora no dia 17. Tá? Vamos acessar o app. Tô dentro. Primeira coisa que vocês vão observar aqui em cima. Tá vendo? Aqui em cima tá o link de afiliado, tá vendo? Pra você divulgar esse link de afiliado. Pra você começar a ganhar dinheiro como afiliado, tá? Então essa é a primeira coisa. Você vê aqui em cima, ó. Essa parte de cima aqui. O link de afiliado, beleza? Ó. Rendimentos são creditados de segunda a sexta-feira no horário de 19 às 22 horas, tá? Os rendimentos. Beleza? Aí aqui a rentabilidade, saldo de rede, né? Ganho no mês. Aqui tem o meu nome de investidor, que eu tive que inventar o nomezinho ali. Ó. Aí você tem que comprar uma licença. E aqui tem alguns dados, né? Do Euro JPY. Tá vendo? Tudo aqui bonitinho. Tendência de baixa. Tá vendo? Em um minuto. Cinco minutos, tendência de baixa. Quinze minutos. Tendência de baixa. Aqui é um... Um gráficozinho do mercado, né? Beleza. Aí aqui você pode ir. Isso aqui é tranquilo. Então, qualquer aplicativo, você hoje, com pouca coisa, você coloca isso aqui, tá? Mas isso aqui, cara, não passa de pirâmide financeira, tá? Vamos ver aqui dentro também. Ó. Se você quiser comprar licença, vamos lá. Vamos ver a licença aqui, tá? Quais são os valores das licenças? Vamos lá. Opção de investimento. Cinquenta reais. Tá? Você coloca cinquenta conto. Você vai ter um retorno diário de dois e cinquenta. Retorno total de cem reais após os quarenta dias, tá? Só lembrando que aqui você só pode sacar, tá? Toda segunda-feira e a partir do momento que você tem cinquenta reais de rendimento. Acredita que é verdade, tá? Ó. Outra coisa. Aí tem o valor de cem reais, cinco reais por dia. Total de duzentos, trezentos, quinhentos reais, mil reais, três mil, cinco mil reais, dez mil. Já pensou o cara que coloca dez mil reais no negócio desse aqui? E o cara pode perder esse dinheiro a qualquer momento. Dez mil reais e ele vai receber retorno diário de quinhentos reais. Cara, isso não existe. Não existe nem você mesmo operando. Você vai fazer isso. Você tá arriscando muito a tua banca, tá? Isso é pirâmide novinha, novinha, tá? No último dia dezessete os caras estrearam isso aqui, cara. Ó. Trinta mil reais, tá? Mil e quinhentos reais por dia, cinquenta mil reais, dois mil e quinhentos reais por dia. Chegamos a cem mil reais, cara. Cem mil. Trezentos mil. Você acha que um cara vai pegar trezentos mil reais e vai colocar um troço desse aqui? Se você fizer isso, meu amigo, você vai perder, tá? O teu dinheiro. Olha aqui o trezentos mil que os caras falam, ó. Você vai receber quinze mil por dia. No final de quarenta dias, você vai ter seiscentos mil, tá? Vai acreditando que isso aqui vai dar muito ruim, tá? Tem o WhatsApp dos caras ali, tá vendo? Também aqui, ó. No cantinho da tela aqui em cima. Vou ver se eu rabisco aqui de vermelho, ó. Deixa eu ver se vai dar aqui. Deve dar, ó. Aqui o WhatsApp dos caras. Tá vendo? Esse é o WhatsApp dos caras. Aqui os valores, blá, 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 meu amigo. Na boa, isso aqui não entre, não entre de jeito nenhum. Você vai perder o teu dinheiro, tá bom? Ó, tem material pra você, coisa aqui. Divulgar, né? Colocar mais pessoas aqui dentro, tá? Ó, rentabilidade, tá vendo? Rendimentos são creditados de segunda a sexta-feira, no horário das dezenove às vinte e duas horas, tá vendo? É isso aqui, gente. Esse é o aplicativo por dentro. De verdade, é uma pirâmide, eu tenho certeza, quase que absoluta, tá? Isso aqui não vai longe, tá? Infelizmente, não terá vida longa e se você tiver de bobeira, você vai perder o seu dinheiro aí com esses caras, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o máximo pra gente ajudar uma galera a não cair nesse troço aqui, porque isso aqui é golpe. Tamo junto, fique com Deus, valeu e até a próxima. Tchau!